O sol chegou Eu posso ver todo o seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade me queima tudo me pedindo pra ficar Mas o relógio logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, vejo seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, pego que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, vejo seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou saindo e deixo aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você Todos os meus pensamentos estão com você Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão Obrigado.